E aí, vamos aparecer um pouquinho? O pessoal tá com saudade de você aparecer, olha lá você lá, olha lá Eni, 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 eni Hein? Ó, papai vai ver um vídeo de terror agora, tá bom? Você ainda é muito pitititinho pra ver Ai, 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 tá muito pitititinho pra ver ainda Entendeu? Você pode ficar com o peijadelho Acordado de madrugada, entendeu? Então não quero isso com o meu neném Então vai lá pra mamãe, tá bom? Depois, papai vai fazer você mimi Ô, mamãe, de repente, quando eu for ver, você já tá mimindo, né? Então tá Que fofinho Salve, Vitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal E esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Vitos, eu vou ver um vídeo que vocês pediram para um caramba nos comentários Que é lá do canal do Gilse O Gilse? 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 Cara, eu sempre erro o nome do canal deles, acho que é Gilse, enfim Filme de terror para te perturbar para o resto da vida Melhores filmes de terror para Halloween 2020 Bom, tô meio atrasado, né? Halloween já foi Mas enfim, não anda, tá valendo Tá valendo, tá valendo Vamos ver se esse vídeo aqui vai me deixar realmente perturbado Espero que não, né? Então lá vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão Se inscreva no canal Ative o sininho e se você é novo ou nova no canal Sejam bem-vindos Ai, que delícia! E rei, tesou poderosa, o Alex Shark tá aí pra você beijar à vontade Continue aí sentadinhos me dando visualizações E você já sabe o esquema do canal Vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Então, sem enrolação, sem demora Bora começar o vídeo aí direto, tá bom? Porque já teve a introdução aqui hoje comigo pro meu filho, né? O agente negro e o agente neguinho Então, pra não demorar muito eu não vou colocar outra vinheta Tá bom? Então é isso Vou botar só no final Bora lá! Ah, merda! Tá, vamos ver essa parada aí Então, vamos ver esse vídeo até o final Ou essa garota morre Ih, que merda Que merda! Que foi isso, gente? Eu sou a Stephanie Eu sou o Matheus E seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Gilser Esse vídeo é especial de Halloween Hoje nesse vídeo especial de Halloween Já passou muitos anos Vamos ver todos os filmes que faz qualquer um cagar de medo Não tem ninguém que vai conseguir esse filme Sem ficar com arrepiozinho Então, bora pro vídeo Vamos ver se esses filmes aí que eles vão falar São filmes que eu já assisti Pra ver se eu concordo com eles Realmente teve muitos filmes de terror que eu assisti Que mano Magulha é doido Vamos ver se são os mesmos ou não com isso Pra começar nossa lista Temos Annabelle 2 A Criação Esse eu vi no cinema O filme se passa em uma casa Onde um casal que perdeu a sua filha Chama algumas crianças de um orfanato Para viverem lá por um tempo E no decorrer do filme A alma, a odiçada da filha deles Vai atramentando as crianças do orfanato A experiência desse filme é muito aterrorizante Combinando um pouco de jump scares Com uma experiência de construir o medo Conforme o filme vai passando E usando como fonte disso As crianças que são inocentes Então a gente vai se apegar nas crianças E conforme as crianças vão se assustando A gente vai se assustando junto Porque a gente já se pegou a preço por elas E quando menos se espera Vem o jump scare Então pra mim esse filme é perfeito Porque ele tem o jump scare na hora certa Por mais que muita gente não goste de jump scare Esse filme conseguiu aplicar muito bem Mas ele não é aquele filme esplendoroso Que te assusta toda hora Ele é um filme que tem uma hora Que te assusta toda hora E aí depois acaba Mas é um filme muito bom E que você vai ficar perturbado depois Não assista à noite Assista só de tarde Porque é à noite Depois você vai dormir não É Então esse filme boneca em casa O terror dele é muito bom Ele tem detalhes assim Que deixa você integrado Deixa você com medo Você vai criando naquela coisa Sabe? Vai crescendo ao longo do filme E quem ele falou É com crianças Você se sente mais apegado ainda Porque elas são muito indefesas Ninguém acredita nelas Por tudo que tá acontecendo Então vai dando aquele apavoramento E é muito bom Gente Você fica mais ou menos uma semana Sem olhar pra cara de uma boneca Eu assisti no cinema Como eu falei Realmente foi um filme assustador Mas não foi o mais assustador Assim que eu assisti não Mas foi muito bom Na moral E o próximo da nossa lista É O Exorcista No filme Vemos a história De Regan Uma garotinha muito simples Muito mega Que depois de brincar Com a tábua de Oídia Começa a ter vários sinais Que todo mundo pensa Ou é o demônio Ou é uma doença E você fica o filme inteiro Pensando E colocando na sua cabeça O que que é E o filme te faz acreditar Numa coisa Depois te faz acreditar Em outra E nesse meio tempo Acontecem várias coisas Bizarras Macantes Esqueceria do antigo Caraca Esse filme é a definição De perturbador Ele tem muitas cenas Que são simples Só que quando você lembra Você lembrou quanto foi Perturbador assistir aquilo Não é uma coisa De Cor De cortar membros Nem Pô mãe mãe Ainda bem que não é fiado Tu tava ferrado Se fosse Se fosse a espada Do negão Tu já tava sem o braço Tá ligado Vamos pegar aqui Ele quase cortou o braço Quase Vamos ver aqui Nem de jump scare Mas é uma coisa tão simples Só que ao mesmo tempo Tão pesada Que envolve Religião Que envolve Muita coisa Que você fala Cara Isso vai ficar marcado na minha cabeça Para cem Para cem E além de tudo Ele é um filme Que tem uma trilha sonora Que aparece uma vez só E fica na sua cabeça Para cem Então esse filme Ele é muito perturbador Ele é muito marcante E é muito difícil Você assistir ele E não se assustar Com a menininha do exercício Que é claramente Todo mundo conhece Se você for que nem eu Assim Eu não me assustei Mas também Eu não vou negar Que ele é um pouco Portubador Aí eu acho que Passar numa criança As piadas Tipo assim É o demônio falando E o demônio falando Cara Passa uma credibilidade Que você fala Cara é o demônio mesmo falando Zoando com a cara dos padres Zoando com a cara de todo mundo Falando de sexo Falando de um monte de coisa Pesada E uma garotinha E nossa série Você me cortou cara Eu ia falar Se eu roubou a minha fala E ainda Ladrão Nossa Meu Deus Mas eu falo Me empolguei Me empolguei Me empolguei Desculpa As piadas que ele faz De sexo São muito pesadas Ainda mais por ser Uma criança falando Então Gente Depois que aquela menina Fez o vídeo Deve ter ficado muito perturbada É Que nem ela falou O filme não é De se assustar Com um jump scare Nem nada disso Mas as poucas cenas Que tem Elas são tão marcantes Tão Sabe É uma coisa tão marcante Que não tem como falar Pra quem não assistiu O Azorcista Vale muito a pena O outro Qual que é o outro? Nossa O Azorcista Mano Você tem demência? Ué Vai E o próximo Dali já é Invocação Do mal Uau Isso daí Que merda Que merda E morreu O filme conta a história De uma família Que se muda Para uma casa Onde no decorrer dos anos Foi acontecendo Vários acidentes Várias mortes Naquela casa Então a casa Está muito amaldiçoada E para ajudar A espantar os espíritos Daquela casa Ele chama O casal Warren E esse filme É baseado em fatos reais Esse filme Esse filme Invocação do mal Foi o primeiro filme Da franquia Do James Wan Que é a franquia Invocação do mal Invocação do mal Verso E foi o primeiro E como todo mundo sabe Quando é o primeiro Geralmente é o melhor Eu na minha opinião Ele é o melhor de todos Sim Justamente porque Ele conseguiu trazer De volta E o que a gente já falou Da Annabelle Ele foi o primeiro Então ele foi o primeiro A trazer esse negócio De jumpscare Junto com construção De jumpscare E esse de jumpscare Que ele coloca Não só de jumpscare Tipo Só de aparecer Alguma coisa na tela E te acertar Não É o de jumpscare Que você pega Tipo Como assim Você olha assim Mas cara Isso pode acontecer Na vida real Sabe Eu não vou dar spoiler Aqui Mas sério Tem coisa que acontece Que pode acontecer Quando você está dormindo Acontece Às vezes até acordado Acontece Então você fica perturbado Por isso Entendeu Eu fiquei assim Perplexo também Porque geralmente Filme de terror Acontece as coisas Muito na noite A noite Assim Escuro Não Esse daí acontece Até no dia Você está ali No jardim Tudo bonitinho Sol de meio dia Jardim Passarem cantando Aí quando você vai ver Tem uma pessoa pendurada Mano Caraca Na moral Esse para mim Foi o mais brabo Na moral Então é um filme Que você olha assim E você fala Cara Eu não vou conseguir mim hoje Vou proteger meus céss Ele é aquele filme de terror Que realmente Faz você acreditar no medo Faz você ter medo Faz você esperar por aquilo Sim E é um filme de terror Totalmente concreto Para mim Sério Esse foi um dos melhores Filmes de terror Que eu já assisti na minha vida O que eu sou o tipo de pessoa Que não gosto só de assistir Um filme de terror Só pela história Se assistir história Eu gosto de animação Eu gosto de ficção científica Eu gosto de filme de terror Pelo terror Então esse filme Realmente Foi um dos muitos filmes Que fez eu me assustar De verdade E como ela falou Como você vai assistir Um filme de terror Você não quer saber Tanto da história Só que esse filme Ele é tão bom Ele é tão bom Que a história é boa Então você se envolve Na história E você consegue se assustar E o final dele É muito bom também Então Para quem vai assistir Sério É um filmaço Muito bom Geralmente Filmes de terror Tem um final muito péssimo Mas esse Tem um final muito bom Realmente É um filme totalmente Concreto de terror Que vale a pena assistir Se você ainda não assistiu Sem contar também Que a trilha sonora Meu amigo Cara Só assiste Se você não assistiu ainda Eu acho difícil Se você não assistiu Mas caso tenha alguém Que não assistiu Assiste de manhã Com o papai e com a mamãe Ou com alguém do seu lado Entendeu Nem que seja Aquele teu amigo Do brotherage Que eu sei que você Gosta de brotherage Se você se vergonha Adoro Eu assisti sozinho Porque eu sou macho Sou o cara Entendeu Eu tenho aqui Minha espada do negão E o bagulho foi doido Entendeu Eu tive pesadelo Mas o bagulho foi doido Meu irmão Que nojo É de remake de 2013 Nesse filme Conta a história De uma garota Viciada em drogas Que vai em uma cabana Com seu irmão E seus amigos E nessa cabana Eles acabam achando Um livro Amaldiçoado Que eles lê E invoca o capeta Meu Deus Não Capeta as pessoas Vamos lá ver gente É bem isso que acontece No filme de terror Gente A não ser Que faz na cabeça Desse povo Tipo assim Escuta um barulhinho Pessoas normais Sairiam correndo Eles Ah que da hora Um barulho Vamos lá Investigar o barulho Eu não fui Um momento aleatório Não Eu também penso A mesma coisa Cara Eu fico pensando Mano Esse pessoal Desses filmes São muito corajosos Cara Duvido Que eu vou A ouvir um barulho Passos assim No lugar Porque só tem eu E vou ficar Pô Será que tem alguém ali Mano Vou meter o pé Meu irmão Não sei o que Você tem Com a espada do negão Aí O bagulho é doido A Black Shark É que tem poder É verdade Gente Eu não sei que Que acontece Com esse povo de terror Toda vez Eles tem que sair Pra tomar leite No meio da noite Quem toma leite No meio da noite Cara Tomar leite No meio da Esse negócio Foi estranho Mas tudo bem Vaca Eu não acredito No que eu ouvi Não acredito No que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei Agora Não vem aquele cara O Bear Gills Ele faz isso Aqueles caras estão Movidos Pra sobreviver Então as vacas Também Se ela tá passando Fome Ela não vai fazer isso Ela vai colocar a boca Na teta E diferente de alguns dos outros filmes, esse filme não se concentra tanto em Jumpscar. Ele é um terror muito mais gráfico, com corte de mão, corte de perna, corte de língua... E esse eu nunca vi não, não lembro de ter visto não. Gente, é muito foda esse filme, essa parte. A única parte que você vê o filme e fala assim, mano, foda. A mulher pega o estilete assim, ela vai assim na língua, né? Fica na língua e duas cabrinhas assim, ó. É muito da hora, gente! Eu queria bifurcar a língua só porque ela só morreu. Mas ela assistiu esse filme uma vez só. Na segunda vez que ela estava assistindo comigo, ela não conseguiu assistir. Ela foi com medo, porque ela falou assim, cara, eu não aguento mais ver. E é justamente isso que esse filme causa nas pessoas. Você assiste ele, que nem eu assisti uma vez. Eu falei, cara, é muito perturbador. Nunca mais eu quero assistir esse filme. Ela assistiu comigo porque ela já tinha assistido antes. E ela já no meio do filme não queria mais, eu já estava quase limitando. E é justamente isso que esse filme causa. Ele consegue testar você recluso. Tipo assim, cara, meu Deus, eu não quero nunca perder a mão. Porque vai ser desse jeito, tu deve doer pra caramba. E você fica com essa coisa na cabeça. E tipo, cara, é um negócio tão foda. Ah, vou baixar isso aí pra ver hoje. E o filme que fica perturbador é bom. Dia é meia-noite já aqui, eu acho. Esse filme é muito bom. A história dele é muito concreta. Agora eu estou estupada pela floresta. E isso é muito bom pra ela, mano. Não é muito bom, mas... É bizarro de assistir. Quando você pode assistir, você vai entender, gente. Não é literalmente sofrada, mas é. Vou assistir esse daí. Obrigada pela recomendação. Tudo acontecendo. É tipo uma corrente do mal. Não tem como escapar. Aquilo te persegue por onde você for. E a floresta não deixa você ir embora. Ai. Então você vai ficando aflito. Vai pensando, cara, qual que vai ser o próximo? Qual que não vai ser? Isso é muito legal de você ir assistindo e vendo o que está acontecendo. Gente, e só uma dica assim... De leves. Não assista esse filme comendo. Porque senão vocês vão se arrepender muito de assistir esse filme comendo. Muito obrigado. Ai, galera! Nossa, vai quebrar a gatinha desse jeito, coitada. E o último da nossa lista é... Hereditária, de 2018. Nesse filme, vemos a história de uma família que acabou de perder a patriarca. Matriarca. Matriarca. Onde é pai? Ai, que burro. Dá zero pra ele. Hã? Agora eu entendi. Ai, meu... Nossa. Caraca. Nesse filme, vemos a história de uma família que acabou de perder a sua grandíssima avózinha. Mas com o decorrer do filme, a gente vai vendo que não é bem assim. Ela tinha uma paixão muito grande pela neta e a gente vai começar a descobrir várias coisas bizarras que, com o decorrer do filme, vai deixar você na ponta da cadeira e, ao mesmo tempo, com medo e assustado. Porque esse filme vai te pegar de jeito. É muito viado. É um filme que mexe com o seu psicológico. Ele não é aquele negócio pesadão. É mais pelo psicológico. Pesadão, pesadão, pesadão. Ele é um negócio que deixa você com o psicológico. É alucinante isso. Sei que você fica com medo de olhar, mas, às vezes, você quer olhar porque você tá curioso. Mas o medo nos deixa. Nossa. Ele é um negócio muito, sim. Gente, até eu que sou acostumada a assistir filme de terror, fiquei cagada. Esse filme, ele é diferente um pouco dos outros que a gente vê nessa lista. Ele não tem tanto gore. Ele não tem tanta coisa muito pesada. Tem uma cena só que eu acho que é bem pesada. Mas, depois disso, o que a gente vê é um show de como deixar a gente cagado, cara. Sério. Eu tava junto com ela assistindo esse filme e ela não aguentou chegar ao final. Eu só aguentei porque ela tava abraçando e me passando força, como se fosse uma gankedama. Porque senão, cara, eu não ia chegar. Sério, o filme ele vai construindo do terror, do começo até o fim. E, além de tudo, além dele te assustar, te deixar cagado, ele tem um plot tweet maravilhoso, cara. Que você fala, hã? Sério. Dá uma raiva que, ao mesmo tempo, você fica tipo, cara, eu preciso saber o que vai acontecer. Só que, conforme isso vai acontecendo, você vai ficando com esse amargor, com essa coisa ruim. Que isso? Assim, é um filme que não vai te assustar tanto como James Caire que a Ana falou. E nem como um tanto gore. Só que é um filme que você vai pegar, assim, essa consciência e vai fazer assim, ó. E morreu. E foi o que aconteceu com ela. Ela pegou e foi tão entrando na história do filme que ela, cara, eu não consigo mais assistir. O filme vai te hipnotizando de uma tal maneira que chega num ponto que você fala assim, mano, não dá mais. Não dá mais. Eu não sei se era pelo fato de a gente estar assistindo esse filme duas horas da manhã, ou pelo fato do filme ser muito assustador. Aí eu já não sei. Sério, gente. Ela não tava com medo da janela que tava aberta. Ela falou assim, morreu, fecha, senão eu vou chorar. Fiquei chato pra ela chorar. É lógico, gente. Eu moro aqui numa chácara. Você olha pro fundo, pro pomar, tá tudo escuro, meu querido. Vai que aparece o capeta lá do mar. Sério, vocês vão olhar pros cantos da casa, que nem ali, ó. Um cantinho aqui, um cantinho ali. Sério, vocês vão olhar com outros olhos, cara. Até hoje. Já que eu não lembro muito do filme em si, assim, das cenas. Porque é um filme que você assiste uma vez e não quer assistir nunca mais. Porque você não vai morrer. Mas se eu lembrar do filme, eu já tô com medo de olhar nos cantos da casa. Eu não lembro nem porque a gente quis assistir esse filme pra começar. É. Um filme máximo muito bom. É. Se vocês não assistiram esse filme, vocês não podem ser considerados um fã de filme de terror. Sério, gente. Só isso. Esse filme pra você assistir no Halloween é o melhor filme. Esse foi o nosso vídeo especial de Halloween. Então, gente. Não esquece de deixar o like, comentar aí se você já assistiu algum filme desse daí. Que eles são muito bons. Sério. Assistam. E obrigado por ter assistido mais um vídeo nosso aqui. Então, gente. É isso. Tchau. Bom, tá aí, Miltos. Esse daí foi o canal do Gilser. 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 Cara, por que eu estou errando o nome do... Enfim. Eu gostei pra caramba aqui do vídeo deles. Eu gostei da entrasada mesmo. Cara, esse casal aqui é bem legal. Gostei muito. Eles estão começando agora no YouTube. Eu espero que eles consigam crescer aí. Tenham um sucesso. Embora o YouTube tá meio zoado, né? Se vocês não viram o vídeo aí de eu falando sobre uma coisa em relação à monetização. Dá uma olhada aí. Eu vou ver se deixa aparecer no card ou no link também aí. Enfim. Mas, cara. Eu espero que eles cresçam. Que eles consigam vencer aí no YouTube. E eles consigam chegar num patamar maior. Porque, mano. Eles conseguem fazer um trabalho bem legal. Eu sei que eles estão começando agora. Ainda tem muito que aprender. Assim como eu também tenho, cara. Eu não tenho esse negócio, não. Eu tenho todo dia aqui. Se alguém chegar... Cara, olha só. Eu acho que você podia fazer dessa forma aqui. Eu acho que vai ficar maneiro. E se eu analisar e ver, eu vou e faço também. Então, mano. A vida é um aprendizado. Então, assim. Quando eu vejo eles fazendo esse vídeo juntos, eu fico muito feliz. Eu acho muito legal. Porque é um conteúdo muito maneiro pra um casal fazer junto. Assim. Assim também como dois amigos. Igual o Peewee. Eu acho que... Não sei se eles são irmãos. Sei lá. Eles parecem um pouco, pelo menos. Mas eles são amigos ali que estão fazendo uns vídeos assim. Que eu acho bem da hora. Eu particularmente queria muito ter, assim, amigos próximos. Eu tenho amigos, mas eles moram muito distante de mim. Então, não dá pra tipo... Ah, vamos fazer um vídeo aqui junto, tá? Opa! Eu queria fazer uma varada dessa um dia. Mas, enfim, né? Vai que um dia aconteça. Por enquanto, é só eu, tá? Mas, mano. Muito legal aqui. Eu gostei dessa lista deles. É bem provável que esses dois últimos que eu não assisti. Esse último que eles falaram aí, eu não assisti. Ah, o penúltimo também é, viu? Ah, eu esqueci o nome agora. Mas, eu vou pesquisar aqui depois. Eu vou botar aqui pra baixar pra poder assistir. Ou vou ver na televisão. Enfim, eu vou ver. Não sei no celular, se vai ser na televisão. Mas, eu vou ver se eu consigo assistir. Eu até tava pensando em fazer uma coisa doida aqui. Não sei se vocês vão querer que eu faça isso. Eu tava pensando em fazer um reaction desse filme aí. Desses dois filmes. Não sei se vai ter como. Aí, eu botava no... Não sei. No Google Drive. Sei lá. Em algum lugar. Eu não sei. Vou ver direitinho. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos do Agente Legal. Até a próxima. E valeu!